Fala aí, eu sou Nicolas Pericles do Responde Aí, vamos bater um papo sobre pressão hidrostática. Tranquilo? Então partiu! Primeira dúvida que pode pintar para você aí é... Cara, o que é isso? O que é pressão hidrostática, Nicolas? Bom, vamos pensar no exemplo aqui, olha só. Pensa que você está vendo aquela prova de natação, você está vendo a piscina de lado, ok? E está vendo dois nadadores, tá? Um está mais para cima e o outro está mais para baixo. Tranquilo. A pergunta é... Qual dos dois nadadores vai sofrer a maior pressão? Bom, se você respondeu o nadador 2, você acertou. Por quê? Porque sobre o nadador 2 tem uma coluna maior de água sobre ele, tá vendo? Essa coluna tem um peso, ok? Isso vai fazer uma força. O corpo do nadador tem uma área, força sobre a área, pressão. Então, quem está mais embaixo tem uma coluna maior de água por cima e vai ter uma pressão maior aplicada sobre ele. Tranquilo? Bom, então formalizando a definição, a pressão que uma coluna de fluido exerce a certa profundidade. Isso aí que é a pressão hidrostática. Belezinha? Deu para entender? Desse conceito aí? Beleza. Então, vamos embora. Segunda pergunta que você pode me fazer é a seguinte. Está tranquilo, Nicolas. Eu entendi e tal, explicou do nadador e tal, da profundidade. Mas como é que eu calculo isso? Eu quero fazer conta. Calma, jovem. Você vai fazer conta. Vamos para as contas, então. Pensa que eu tenho um recipiente assim, tá? Esse é o meu recipiente. O fluido tem uma densidade O, eu tenho uma altura H e o fundo do recipiente tem uma área A. Tranquilo? Bom, a gente precisa lembrar de duas coisas. Pressão é força sobre área, tá? E a densidade é massa sobre volume. Tudo bem? Beleza. Então, o fluido, ele vai ter uma massa. Como eu disse lá no caso da piscina. A força vai ser essa massa vezes a gravidade. Tudo bem? Bom, a gente está lembrando aqui que a densidade é a massa sobre o volume. Então, a massa é densidade vezes volume. Tranquilo? Então, a minha força é densidade vezes volume vezes gravidade. Onde densidade vezes volume é a massa. Até aí, está indo? Então, beleza. Bom, o volume, ele é a área da base, tranquilo? Vezes a altura. Esse é o volume de fluido aqui no recipiente. Tranquilo? Então, no lugar do volume, eu vou colocar a área da base vezes a altura. Certo? Então, a força é a densidade vezes a área da base, vezes a altura, vezes a gravidade. Ok. Bom, mas eu não quero a força. Eu quero a pressão que essa água está fazendo. O que esse fluido está fazendo. Eu quero a pressão hidrostática. Tá bom. Se eu quero a pressão, eu pego a força e divido pela área. Ok? Então, essa aqui é a função da força que a gente encontrou. Dividi pela área. Bom, área em cima, área embaixo. Cortei. Então, a minha pressão hidrostática é densidade vezes gravidade vezes altura. Ok? A densidade só depende do fluido. A gravidade depende do local. E a altura depende a que altura de dentro do fluido você vai ter. Daí, a gente vai tirar a primeira aplicação dessa forma. Ó. Mesmo fluido, mesma altura, mesma pressão. Ok? Eu tenho dois pontos dentro do mesmo fluido. Eles estão à mesma altura. Bom, mesma altura, mesmo fluido. A pressão é igual. Tudo bem? Então, mesmo fluido, mesma altura, mesma pressão. Ok? Cuidado com as pegadinhas das provas. Tá? Às vezes, os professores dão corpos à mesma altura e pedem a pressão. A pressão é igual, se for no mesmo fluido, e eles estiverem à mesma altura. Certo? Beleza? Então, seguiu. Bom, aí você me diz, não, beleza, Nicholas. Tá? Mas, e se eu tiver uma pressão externa atuando? Bom, se eu tiver uma pressão externa P0, então eu tenho a pressão externa P0 aqui. Tudo bem? Por exemplo, a pressão atmosférica. A pressão no fundo do recipiente vai ser aquela que eu calculei do fluido mais a pressão externa. Então, a minha pressão vai ser P0 mais a densidade vezes gravidade vezes altura da coluna de fluido. Certo? Outra pergunta, e as unidades? Bom, para a gente encontrar, fazer a conta e encontrar os resultados no SI, a gente tem que colocar as unidades no SI. Tranquilo? Então, a minha densidade vai ser quilograma por metro cúbico, a gravidade, metro por segundo ao quadrado, e altura em metro. Tá? Isso vai me dar uma pressão em newton por metro quadrado. Tudo bem? Newton por metro quadrado é chamado de Pascal. Então, a unidade de pressão é newton por metro quadrado ou Pascal. Ok? Então, beleza. Outra dúvida que pode bater, mas, Nicolas, e se eu tiver mais de um fluido? Ó, eu tenho três fluidos que não se misturam, por exemplo. Como é que vai ficar a pressão no fundo desse recipiente? Bom, se eu tiver três fluidos, eu vou ter a componente dos três fluidos. O fluido 1 vai estar exercendo uma pressão, o fluido 2, outra pressão, e o fluido 3, outra pressão. Então, a minha fórmula final vai ficar a pressão, é a pressão externa, mais a densidade de 1, gravidade de 1, altura 1, mais a densidade de 2, gravidade de altura 2, mais a densidade de 3, gravidade de altura 3. Ok? Eu somo esse termo, densidade, gravidade de altura, para cada um dos fluidos que eu tenho no meu recipiente. Tranquilo? Beleza? Então, ok. Eu disse que normalmente a pressão atmosférica é a que a gente usa como pressão externa, mas quanto vale a pressão atmosférica? Bom, a pressão atmosférica vale 10 à quinta pascal ou 10 à quinta newton por metro quadrado. Tudo bem? E isso também é chamado comumente, usualmente, de 1 atm. Então, 1 atm é 1 vezes 10 à quinta pascal ou 1 vezes 10 à quinta newton por metro quadrado. Beleza? Bom, normalmente, nas questões, é comum aparecer, o professor te pedir a pressão manométrica. Ah, qual é a pressão manométrica? Aí você vai falar, o que é pressão manométrica, Nicolas? Bom, a pressão manométrica é a pressão absoluta que você calculou, usando as fórmulas que a gente viu, descontada a pressão atmosférica. Então, você calcula a pressão absoluta e diminui a pressão atmosférica. Essa aí é a sua pressão manométrica. Tranquilinho? Beleza. Para fechar, uma dúvida que pode bater aí. Bom, eu tenho... quatro, cinco tipos de recipiente aí. Tudo bem? Formatos diferentes e tudo mais. mas todos eles com fluido à mesma altura. A pressão é a mesma, a pressão é diferente? Como é que funciona? Bom, se a gente olhar para a nossa fórmula, a gente vai ver que a pressão é densidade vezes gravidade vezes altura. Se o fluido é o mesmo e a altura é a mesma, então eu vou ter a mesma pressão. Certo? Então, mesmo que os recipientes tenham um formato diferente, sejam diferentes, a pressão no fundo do recipiente, ela é a mesma. Ok? Então, é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau!